Música 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 Tchau, Tchau! Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe O que? Não, isso é bom? Por que? O que é que? Romesso que ela vai ficar no calor. O quê? Romesso que ela vai ficar no calor. Oi, não é Macht? Nós não vamos comer tudo pra beber. Nós vamos comer no calor. Ai? Não! Vamos comer sombiam não. O que é que vamos comer? Anishia. Nishti, é feita, não é? Como é que faz? Isso não é baixo. Onde tem que deixar no calor? Não tem que ver. Não tem que ver. nos descanso 2 2 n 4 não 1 Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo que você pode fazer. Então, eu já vou soar no bairro. Eu já vou colocar no bairro, mas eu vou fazer tudo. Eu vou colocar um bairro. Não, não, não. Eu vou colocar o bairro. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 집 aqui youtube ela tem queimar isso, como ela conversa. Vamos com ela e lhe atrás. Vamos lá, vamos lá, pular. Vamos lá e o pular, vamos lá de casa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão de lá? No, isso было. Estamos lá. Vamos lá. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL